Hora de um outro caso agora, inclusive estragos provocados pela chuva, porque um carro acabou sendo arrastado pela correnteza na chuva de quarta-feira passada e continua entalado em um córrego aqui na zona sul de São Paulo. Cadê as imagens pra todo o Brasil pra mim fazendo um grande favor? Porque são imagens que inclusive o nosso cowboy da notícia, o Rodrigo Garavini, tá lá e vai contar tudo pro Brasil. Rodrigo Garavini, cadê você, lindão? Tô aqui, meu amigo Marcão do Povo. Olha só, tô exatamente no local onde esse carro tá entalado aqui no Jardim Petrópolis, na zona sul de São Paulo. Dá uma olhada na imagem, Marcão. Um carro entalado aqui entre duas paredes, ele tá meio que equilibrado ali, num suporte de cimento que nós temos. E a situação é essa, esse carro tá entalado desde quarta-feira, quando choveu forte aqui na capital. Segundo testemunhas, Marcão, havia duas pessoas dentro desse carro, elas estavam trafegando pela rua de cima, porque, olha só, esse córrego corta o quarteirão aqui. Elas estavam, então, trafegando pela rua de cima. Quando vê, esse carro começou a boiar, e esse casal só teve tempo de quebrar o vidro e sair, e de repente o carro foi tragado pra cá, e ele foi levado pela correntesa, e ele tá entalado aqui agora. Assim que a água baixou, o carro ficou à mostra, e a situação é essa. Como a gente pode ver, olha só, aqui tá o córrego Carumã, que é o córrego que corta aqui o quarteirão da cidade. Nesse ponto que nós estamos aqui, olha assim, exatamente nesse ponto, ele é meio que canalizado, Marcão. Ele entra embaixo de umas manilhas, só nesse ponto aqui. E é exatamente esse chão aqui, que a gente tá pisando agora, o problema pra retirar esse carro. Porque eu tava conversando com o Pedro, que é vizinho aqui, e gentilmente resolveu nos dar uma entrevista. Muito obrigado, Pedro. Duas instituições já vieram aqui, que é a CET e a Defesa Civil, e estavam explicando que é exatamente por conta dessa estrutura do chão aqui, que fica impossível retirar esse carro. O que que eles disseram? Olha, nós acionamos primeiro a Prefeitura e a Sabesp, eles não resolveram. Aí agora veio a Defesa Civil e o CET. O CET, o engenheiro da CET, verificou que era impossível retirar esse carro por aqui, por causa desse solo. Essa água, mesmo tendo a manilha, ela vai causando uma erosão. E aqui é comum as enchentes. Nós temos enchente há muitos anos aqui. Foi por isso que trouxe o carro até aqui. E aí veio a Defesa Civil. A Defesa Civil disse que eles não poderiam fazer nada, porque eles não tinham equipamentos e estrutura pra tirar o carro. E disseram que os bombeiros eram responsáveis. Mas até agora o bombeiro não veio retirar. Ou seja, então em resumo, até agora não se tem o equipamento pra issar esse carro aqui, e o equipamento, por exemplo, que viesse a entrar aqui, nesse chão aqui, pra pegar e arrastar esse carro por aqui, o engenheiro chegou à conclusão que o chão não suporta o peso desse equipamento. Não suporta. Não tem estrutura por equipamento e por próprio carro. Esse carro pesa de 800 quilos a uma tonelada, não aguenta esse piso. E além de tudo, todos esses muros em volta do corre, os quintais, os pisos, estão cedendo. Então tá em risco cair essas casas que estão em volta. O carro entalado aqui também, na próxima enchente, vai causar algum problema. Ou ele vai forçar os muros, ou ele vai cair pro fundo do córrego e inviabilizar que a água escoa. Ou seja, a situação é essa aqui, Marcão. O carro continua entalado aqui, o pessoal chegou à conclusão que o chão não suporta um equipamento aqui, um guincho, alguma outra máquina que viesse por ventura pegar esse carro, se ele for arrastado aqui, o muro pode cair e não tem equipamento pra içar. Aí eu não sei o que vai ser feito, viu, meu amigo? Porque desse jeito aqui tá difícil, né? Tá difícil, porque tem que ter uma providência. Se o pessoal dono ou alguém responsável não fizer alguma coisa, mas que a prefeitura, então, não é verdade, ô Rodrigo Garavine, faça alguma coisa pra retirar esse carro daí. Mas o que eu quero chamar a atenção de todo o Brasil é que as pessoas, às vezes, elas brincam com a força da natureza. Olha o que a força da natureza, Rodrigo Garavine, é capaz de fazer, porque foi a força da natureza que jogou esse carro nessa situação que vocês estão vendo agora aí, ó. Então as pessoas não podem brincar. Às vezes as pessoas vêem um espelho d'água e falam, ah, dá pra passar. Eu conheço aqui, conhece, fi? Conhece nada. Olha o resultado disso daí. Me dá, mais uma vez, o local onde é e o ponto de referência é o nosso Cowboy da Notícia, Rodrigo Garavine. Aqui nós estamos no Jardim Petrópolis, na Zona Sul de São Paulo. Qual que é a rua que o rapaz estava trafegando ali, que ele... Capitão Feliz... Feliz... Feliz Bino. Sim, Feliz Bino. Isso mesmo. E a de cá é a Rua Rana Catarina Rand. Ou seja, entre a Capitão Feliz Bino e a Catarina Rand, no Jardim Petrópolis, na Zona Sul de São Paulo, a situação aqui ainda é essa, Marcão. Olha só, um carro entalado aqui entre dois muros. Defesa Civil não sabe o que fazer. CET já veio aqui não sabe o que fazer. Não tem equipamento para aissar. E só corroborando aquilo que você falou anteriormente, Marcão, o pessoal às vezes abusa. Tem muita gente entendida do assunto que fala o seguinte, 30 centímetros de água corrente já é capaz de levar um carro. Então, às vezes, as pessoas subestimam, né? Igual você estava falando. Ah, tem pouca água. Eu vou... É verdade. Você pode continuar. Você falou certo. Está perfeito. É, então, porque, veja bem, quando a gente fala em 30 centímetros de água, muito provavelmente é isso aqui, ó, que a gente está vendo nesse córrego. É lógico que na hora da chuva, a água vai estar em uma corrente forte e tudo mais, mas basta isso aqui para levar um carro embora. Então, as pessoas precisam ficar espertas e não abusar da força da natureza, né? É verdade. Você falou tudo, mas olha só, gente, o que a força da natureza faz. Olha, nunca brinca com os intempéries da natureza. Nunca brinca. a você. Eu hoje sou um cara que eu sou bem vivo nessas coisas, porque quando eu, às vezes, preciso fazer alguma coisa no centro de São Paulo, alguma coisa, alguma região, eu já olho logo a previsão, já vejo como vai estar a situação, e aí, quando eu acho que, ah, mas está chovendo lá fora, qual que é a previsão, qual que é os pontos de alagamento? Ah, vou ter que passar no local que é próximo ao ponto de alagamento. Eu fico no local que eu estou. Eu espero. Eu não vacilo mais, não, porque, olha, meu amigo, vacilou, já era, está aí o resultado. Obrigado, meu amigo Rodrigo Garavini, um abraço para o senhor aí, qualquer novidade você me aciona, por gentileza.